Durante a madrugada e início da manhã de hoje, o grupo de operações especiais aqui de Balsas esteve em negociações com um homem que mantinha em cárcere privado e estava ameaçando de assassinar os dois filhos de 4 e 12 anos. Isso porque ele não aceitava o fim do relacionamento com a mãe das crianças. Cárcere privado de menor de 4 e 12 anos ameaça a vida, bem como também uma possível situação de agressão à mulher. O que aconteceu? Por volta das 3h30 da madrugada, a vítima, a ex-companheira, deu entrada no hospital Balsugente, muito nervosa, informando que o ex-companheiro teria pego esses dois filhos, um de 4 e 12 anos, e que levou para um local não localizado, um cativeiro não localizado. E ela estava bastante nervosa e muito emocionada. De posse dessas informações, o funcionário ligou para a central de operações. A central de operações assumiu a ocorrência, foi de imediato feito contato com o major Jean Levy, o comandante das forças especializadas, que iniciou a negociação com esse agressor, o ex-companheiro, em que todo momento ele alegava que se o casamento não fosse reativado, ele iria matar as crianças e possivelmente depois suicidar. Então, o major Jean Levy, sabiamente, prudentemente, continuou esticando a negociação por volta das 3h30 da madrugada até às 10h, quando nós tivemos um desfecho diferente e mais prudente. Foi utilizado várias técnicas policiais pelo negociador. O major Jean Levy, juntamente com a sua equipe, conseguiu o contato de um patrão desse ex-companheiro, que entrou também na negociação, e que por volta das 10h40, esse agressor, esse ex-companheiro, conseguiu fazer a liberação das crianças. Ele liberou as crianças nas proximidades de uma escola aqui no centro da cidade, em que, de imediato, a Patrulha Maria da Penha, juntamente com o Rádio Patrulha e Grupo de Operações Especiais e Força Tática, já fizeram essa cobertura. E de posse de outras informações para fazer a diligência para a possível captura desse agressor. Qual foi a grande problemática dessa negociação? Foi uma negociação por telefone e o major Jean Levy não tinha o local do cativeiro. Nós não sabíamos se era urbano dentro da cidade ou numa fazenda, uma chácara que ele trabalhava. Então, tudo isso dificultou. Mas, graças a Deus, pela prudência do major Jean Levy, juntamente com essa equipe, foi otimizada a ocorrência da entrega das crianças, juntamente com a proteção à mãe. O que aconteceu? Maria da Penha assumiu a ocorrência, Sargento Thaísa, juntamente com a Soldado Fernanda, e encaminharam para a Delegacia Especial da Mulher, para que ela, de imediato, pegasse uma medida protetiva, bem como entrasse na rede de proteção, em que as crianças foram também blindadas pela assistente social, bem como o Conselho Tutelar. Então, foi uma ocorrência que envolveu várias equipes da rede de proteção, que nós queremos parabenizar, porque o desfecho foi positivo. E nós estamos em diligência ainda com o órgão competente para fazer a captura ou prisão desse agressor. No menor sinal de violência, seja ela física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial, é necessário entrar em contato com a rede de proteção e fazer a denúncia, para que, assim, a mulher ou as crianças, caso tenha na relação, não seja vítima de nenhum tipo de crime. Nós temos várias informações preventivas. Nós temos o disco de denúncia, que é o disco 100, que você liga a ligação cá no Ministério de Justiça em Brasília, e ali já é lavrado um termo em que o denunciante, ele não precisa dar seus dados e passar informações relevantes, e principalmente informações relacionadas a mulheres que estão sofrendo esse abuso. Pode ser abuso emocional, patrimonial, sexual, entre outros. Então, tudo isso é o primeiro gatilho de agressão física, que é que nós temos que fomentar a vítima mulher. Ela tem que denunciar, porque após você realizar a denúncia na Delegacia Especial da Mulher, dependendo do tipo de agressão desse ex-companheiro, ou atual companheiro que você quer se separar, nós teremos uma medida protetiva de urgência, que será monitorada pela Patrulha Maria da Penha, juntamente com os órgãos de proteção. Porque só assim nós poderemos salvar a vida da vítima, que é no caso da mulher, e às vezes que é estendido também aos filhos, devido às grandes ameaças. Obrigado. 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 Obrigado.